Olá, falei para você nos vídeos anteriores que ia dar Brasil, contra a seleção da Sérvia, então espero que todos estejam felizes e comemorando a estreia da nossa seleção brasileira, na Copa do Mundo 2022, muito bom esse jogo, mas nem tudo são flores, e o nosso camisa da Sneymar, acabou sofrendo uma lesão na primeira partida do Brasil na Copa do Mundo, e isso já vem deixando todos muito preocupados, e vou passar para você mais sobre esta torção, e já aproveite vem comigo. Nesta cobertura da Copa do Mundo de 2022, inscreva-se no canal e ative o sino para receber rapidamente as nossas postagens. E como vimos está infeliz entrada na bola em cima de Neymar, fez um movimento muito forte em seu tornozelo, levando a ser substituído aos 35 minutos do segundo tempo. Com uma partida já 2 a 0 para a seleção brasileira, que susto tomamos, e podemos ver ele indo para o vestiário caminhando, e temos agora 4 dias para sua recuperação, mas fica todo aquele fantasma de Copas anteriores onde Neymar, sofria com lesões. Aproveite e clique no like agora, e ajude o canal em sua meta dos mil likes, conto com você. Mas vamos agora, em uma corrente positiva imaginar a comemoração da vitória da seleção brasileira, na Copa do Mundo 2022, e passar para Neymar e toda a seleção a esta energia e garra para os próximos jogos. Comente agora, se você vê preocupação com a lesão de Neymar, sendo que ele saiu andando para o vestiário, e nestes 4 dias ele consegue a sua recuperação para o próximo jogo, ou teremos alguma surpresa indesejada. Fique atento que logo mais eu volto, com as melhores notícias da seleção brasileira. Até mais!